É, meu amigo, sabe que dia é hoje? Hoje é dia 21 do sete, quinta-feira, e o que tem hoje? Você não sabe? Não? Vou dar um tempinho pra você pensar. Lembrou? Hoje é aniversário do Hendrick. Hoje o Hendrick completa 16 anos e vai poder assinar o seu contrato como profissional do Palmeiras. A ideia é que o contrato, inclusive, seja assinado hoje, já está tudo acordado aí entre as duas partes. E o contrato vai ter três anos de duração, são três temporadas, que ele assina com uma multa recisória de 60 milhões de euros, o que dá na casa dos 330 milhões de reais, beleza? Então, o Hendrick assina, já poderia ser utilizado a partir da assinatura do contrato, ele já poderia jogar. Mas a ideia do Hendrick no profissional, nesse momento, é de continuar a transição que ele já vem fazendo. Ele é um jogador que vem jogando em times com idade maior, aos poucos ele está se adaptando a um novo nível de futebol, de exigência, tanto física, quanto tática, quanto de amadurecimento mesmo. E ele realmente demonstra ser um moleque bastante maduro, mas que ainda tem 16 anos. E quando a gente pensa em profissional, o Palmeiras entende que isso vai depender do Abel, da vontade do Abel em lançar o Hendrick. Mas se eu tivesse um palpite, se eu pudesse trazer aqui a minha... O que eu acho que vai acontecer é que o Hendrick não vai ser utilizado nesse ano. Eu acho que ele pode até pintar numa ocasião muito especial, vamos pintar aqui um cenário. De repente, o Palmeiras conquistou o título com algumas rodadas de antecedência, vamos pensar assim. Foi campeão brasileiro com algumas rodadas. Aí, com o campeonato já decidido, acredito que o Hendrick poderia ser relacionado, de repente entrar alguns minutinhos. Ou se, por acaso, também o Palmeiras não disputasse mais o título. Vamos trazer o outro cenário também, o outro lado. O Palmeiras já não disputa mais. Igual foi aquele fim de 2019, que surgiu o Verón, o time principal, enfim. Eu acho que ele começaria a entrar no time numa situação parecida com essa. Ou se machucasse todo mundo lá da frente, o que eu acho que não vai acontecer. Aliás, tudo isso para que não aconteça. Porque se a gente for analisar, as opções de ataque são muitas. Apesar de não serem, talvez, tão boas assim. Mas são muitas. E ainda com o bid do Merentiel e do Flaco também, os jogadores já podem jogar. Inclusive, vão para o jogo hoje. Não sei se como titulares. Espero que sim. Para a gente já ver mais. Até acelerar a adaptação deles em jogo, pensando que a Libertadores já está logo aí. Tem muita gente ali concorrendo pelas vagas no nosso ataque. Então, eu acho que o Hendrick vai continuar só na transição. Já participou de alguns treinos com o elenco profissional. Acredito que isso deva ser mais frequente. Mas eu acho que ele não vai ser utilizado tanto nessa temporada. Quem sabe na próxima. Na próxima, talvez, abra uma janela. Principalmente em campeonato estadual. Ele já vai ter treinado bastante com o elenco principal. Talvez, quem sabe, até já tenha feito alguns minutos dentro de campo. E aí, pode ser que ano que vem ele apareça com mais frequência. Eu sei que a torcida fica muito ansiosa. Eu também. Ansioso para caramba para ver esse moleque no profissional. Mas não dá para queimar tantas etapas assim com um jogador que é tão jovem. É diferente do Giovani, por exemplo. O Giovani, eu acho que já está no momento de começar a jogar de fato. Mas é isso. Quero saber a sua opinião aí sobre o Hendrick. Se você usaria ele nessa temporada. Se você acha que realmente precisa de mais tempo. É algo para pensar com calma. Não queimar etapas e um passo por vez olhando para o futuro. Mas, fato é que agora o Hendrick já é um profissional. Já vai ter o seu contrato assinado com o Palmeiras. E não sei, né? Até quando ele fica por aqui. Já tem muita gente de olho. Eu só espero que na hora que o Palmeiras for vender esse moleque. Que não seja uma patifaria igual a essa do Verão, cara. É isso que eu fico chateado, bicho. Mas deixa quieto. Eu ia entrar num outro assunto. Isso é um choro para outro momento. Tamo junto. Um abraço. Valeu.